Segundo informações aí de Roberto Assis, o canhão aí dos donos da bola Quem pode ser o novo treinador do Corinthians é o treinador estrangeiro Mas pra você saber quem é, se inscreve no canal e deixa o like aqui pra você ficar bem informado de tudo Segundo o canhão, quem pode ser o treinador do Corinthians é o treinador estrangeiro Marcelo Carruda Que ele atualmente está treinando o time da segunda divisão de Portugal Ele que já teve boas passagens por Barra Agra, Vitória de Guimarães Alguns times ali portugueses, já teve uma passagem na Arábia Saudita Treinador que não tem nenhum título como treinador profissional, ele tem 69 anos É português e dirige atualmente, como eu disse, um time da segunda divisão de Portugal Não tem muitas informações desse treinador Mas segundo aí Roberto Assis, ele é um dos fortes candidatos aí que o Corinthians está especulando Está sondando pra ver se assume o quântico nessa reta final do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil Não tem muito o que falar do treinador, ninguém conhece muito, não tem muitas informações Vai estar rolando mais informações, vou fazer mais pesquisa a fundo Caso isso mesmo se tornar uma notícia muito quente Mas segundo ele, não passa de especulações ali e de sondagem da equipe corintiana E você, o que achou disso? Acha que esse treinador consegue resolver a situação do Corinthians? Deixa nos comentários e é nóis Graças!